Falou, galera, que a gente vai terminar o futuro distante, que vai jogar 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, um videozinho de 22 ou 23 minutos e bora lá, no final. Sobrevivem enquanto bombas e solares caem. Opa, eu gosto. Ah, não, não gosto não, não gosto não. Ah, não, tá me dizendo que eu não posso. Tá me dizendo que eu não posso. E tá me dizendo que eu não posso também usar uma pontinha que eu até ia usar. Meu Deus do céu. Por acaso, essas plantas faz... Faz é só, ué? Eu não posso usar nenhuma de parevilha? Não, eu posso usar sim. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, ó. Percuramento, jogo de onóis. Esse aqui também, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. E bora lá. Começa plantando? Ei, ah, é de bomba solar, né? É de bomba solar, então vai ser um pouco difícil. Então a gente tem que esperar. Bora esperar, bora esperar. E tá, bora lá. Pega o sol, galera. Voltei, galera. Voltei, galera. E aí, tchau. E aí, tchau. Mata o bicho mesmo isso aqui. Opa, aqui, tá com isso aqui. Eita, que gostei. Isso aqui, galera. Eita, olha errado. Alô, que doce. Alô, que doce. Alô, que doce. Baixa o lipão, baixa o lipão. Eita, o lipão, baixa o lipão, baixa o lipão. Destrói, 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 destrói. Destrói todo mundo, galera. Bora, bora. Taca isso aqui, taca isso aqui. Lá em cima tá tudo muito difícil, mas é tudo que tem. Ok. Ok. O que é isso? Tem que ter a quantidade de sol certa. Pelo, pelo gusto, eu me entendo. Pronto. Ganhamos, rapazinho. Dezenove, galera. Bora lá continuar. Complete a dívida de diário. Vamos ver um conto bomba e solares caem. Completo. Opa, mantenha viva essas plantas em perigo. Nossa, é uma fileira. E olha o tanto de bicho. Pera, ele pode me ajudar. Né? Não, isso aqui é difícil. Quase difícil, né? Eu vou usar essas plantas aqui, galera. Vou usar isso aqui, isso aqui. Eu também vou usar uma plantinha, galera. Voltei, galera. Eu vou usar... Tem algum bichinho de voar? Não tem. Sorte. Tem que testar uma coisa. Primeiramente, eu vou usar a infinóis. Nessa fase aqui, eu vou usar a infinóis. A infinóis é boa. Eu faço uma barreirinhazinha. Uma barreirinhazinha. Aí, pronto. De ver, galera. Tá, já é uma quadinha. Eu nem preciso me trocar o quadinho. Eita, foi errado. Eu preciso. Tá fácil, puro e conto, né? Ah, tá passando ali o bicho, puro, mostra muita moeda? Pronto, proteção. E ganhamos a fase de número 20, galera. E um pouco de facilidade até. E ganhamos esse negocinho aí, que eu não sei não o que que é, bora ver. Para lançar um cortador de grama manualmente, toque e segure em um. Lançamento de cortador de grama, legal, legal, gostei, gostei, gostei. Bora lá testar, bora testar. Agora você pode decidir lançar um cortador de grama mais cedo. Apenas voltei, galera, bora aqui. Às vezes isso é a coisa mais lógica a se fazer. Entendi. Trouxe pelo menos 5 mil sóis, nunca tá. Duas missões de puxas. Graças a Deus eu tenho isso aqui. Graças a Deus eu tenho. E bora lá. Se eu não tivesse a Infinoi, né, pra proteger. Não, usa essa aqui, ó. Olha os bichos que tem ali. O bichão ali é o bichinho fraco. Forte, fortão. Mas ele não faz nada. Ok, bora lá. Conheceu. Já podemos usar esse clube ali, ó. Já formamos isso tudo de sol. É menos o sol, então a gente vai conseguir. Né? Taca várias pontinhas aqui, ó. Vou tacar nessa de penelezinho. Pra dar mais tempo. Oxe. Ah, tá. Pensei que contava. Vamos lá. 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 Perfuramento. Então como é o perfuramento que eu tenho, eu vou pegar esse aqui. Galera, eu tava até esquecendo. O junco, né? Não pode usar ele. Então bora planejar a defesa com o junco e essa plantinha. Ou só junco. Eu acho que eu vou colocar só junco. E esses aqui, ó. Pronto, galera. Bora lá. Começou. Eita. Eita. A gente consegue só de sinistro. A gente consegue só de sinistro. A gente consegue só de sinistro. Eita. 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 já tem, bora continuar, isso aqui, e agora faz o número 23, nunca ter, ah, não gasta mais do que, hum, tá difícil, ah, é fácil, é fácil, é fácil, é difícil não, acho que a gente vai usar, vai ser simples, ela não gasta, né, aí a gente consegue isso aqui, ela também não gasta, vamos usar plantas que não gastam, essa aqui, ó, essas aqui gastam um pouco, mas elas são fortes, vale a pena, eu não sei, mas eu acho que eu não vou usar em nadinha de planta que protege, só essas plantas aqui já tá tudo bem, gostei você já se encontra só, esse é o problema, você gosta só, mas vai dar ruim, então eu só vou plantar essa quantidade aí, ó, a fase não é tão difícil, vou plantar uma peneirazinha, não, na verdade, peneira, só o aço, hum, que bichinha, tô dando tempo, taca ele, ah, que bestia, deve ter que deixar ele, ah, que bestia, deve ter que deixar ele, já tem a quantidade máxima de planta, vencemos, bora lá, galera, continuar, 14 minutos de vídeo, já vai dar 15, a gente tá já na fase 24, a penúltima fase já, ó, o objetivo é sobreviver enquanto bomba, ah, de novo isso é facinho, facinho não, não, porque quando é bomba solar é difícil, mas eu acho que tá tudo bem, ó, o zunco vai ser usado aqui também, ó, e não tem como usar o de milho, mas a gente vai usar em finóis, claro, que sim, não, vamos usar esse aqui, tira ele e coloca o feijão laser, não, não, vamos usar sim o feijão laser, ele é até forte, ele é até forte, dia 24, já podemos colocar coisas, se coloca aqui, a gente consegue sol, facilidade, a gente pode fazer isso aqui, ó, facil, a gente pode usar espão, a gente pode roubar, eles criaram um erro, né, se a pessoa tiver uma espão, assim, os poés entram então, fica muito assim, tá muito fácil, fácil, a gente pode sacar isso aqui, ó, isso aqui, Posso sacar isso aqui, ó, também, ó, pronto, volta, bom, bom, passa ali, ele é mal, morre, tá bom, me parez com uma bolsa, vamos mexer, vamos mexer, vamos mexer, vamos mexer, vamos mexer, Ah, não Agora o grande final, galera Bora Que plantinha é essa? Custa zero Beleza, legal Gostei, gostei Custa zero Cria um quadrado de poder Quadrado de poder Vai ser bom isso aí, hein Mas é aqueles quadrados normalzinhos? Ou é só de uma cor? Deve ser só de uma corzinha, né Agora Vamos terminar O futuro Distante Galera, vai ser difícil, claro, né O segundo é fácil O que é que eu tô ali? Não é conveniente que a pessoa que mora ao lado seja tão útil na luta contra os nós zumbis A incompetência aparente do senhor David doidão só é buscada por sua utilidade Porém, com uma única palavra secreta, meu agente secreto irá se soltar contra vocês Escuta Escute-me, senhor David E aí, senhor David Hipno-zumbino Ok Ei Pode, Eme, emprestar seus miolas? Miolas Não molho picante, é isso? Entendi, viagem de Tiago Velasco para que tudo esteja. O que é isso, galera? Vamos lá. Quer ver um quadradinho aqui pra nós? Ele planta bicho voando? Eu o visto sim. Vocês vão mudar a planta pra gente? Começou como? Mas isso é difícil. Quer morrer hoje. Ah, é? Ah, distraiu o quadrado, né? Bom. Nossa senhora, que forte. Um dinininho. Morre. O bicho é tão ruim que ele dizia. Toma, covarde. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Vai pra fora. Opa. Opa. Só dois chupos de quadrado. Tem o triângulo também, que eu acho que não aparece. Mato de zumbi também, que eu acho que não é isso, né? Felizmente, não. No mato de zumbi. Aí, só tem essas plantinhas aqui. Dois, né? Querem isso? Não. Resolvido o problema. Tem mais um bichinho. Sejam leis, irmão. Não. Pronto. Tô resolvendo o meu problema aqui. Pelo amor de leis, já era muito pior isso. Ainda estamos ganhando. 21 minutos de vídeo. Que isso, galera? O vídeo mais longo do canal? Bom, bom. E vencemos a cultura distante, galera. Que bonita. A chavezinha com chapéu, legal. Gostei. Gostei da chavezinha com chapéu. A chavezinha chapéu, novinha, né? Ficou a emissão concluída. Ah, isso foi hipno incrível. Quero comer aquele hipnotaco de novo. Preciso da minha máquina do tempo. Ok, espere. Um minuto. Ok? O que eu estava dizendo mesmo? Hipnozumbinose. Hipnozumbinose. Porcaria. Eu seria... Hipnozumbino e hipnose? Tô quase. Já tá correndo. Já tá correndo, galera. O primeiro vídeo mais longo do canal aqui agora. 23 minutos de vídeo. Venha para o ano de 948. Pegue cogumelos na calada da noite e acabe com os zumbis medievais. Dois dias de outrora. Missãozinha. Rejigar tarde. De 24 minutos quase. Tem um pouco coisa. Isso aqui vai ser 3. Ó, quadranado. Opa. Dessa vez é mais. Todas as plantas. Agora foram todas as plantas. Milagre. Milagre. Foram todas as plantas. Todas essas plantinhas aqui. Então, galera. Esse foi o último vídeo do Futuro Distante. No próximo vídeo a gente joga a Idade das Trevas. Vamos ver aqui por enquanto rapidinho. Olha. Nossa Senhora. Que bonito. São 20 fases. Um do mais rapidinho, né? Gostei. Um rapidinho. Esse foi o vídeo que vocês vão gostar. No próximo vídeo a gente joga a Idade das Trevas. O episódio de 46, eu acho. E fui, galera. Pra gente bater 2 mil inscritos. Fui.